Olá pessoal, voltei. Pessoal, eu tô aqui com uma receitinha de um bolo de fubá com brigadeiro. Então, vamos lá nossos ingredientes. Olha gente, aqui tem duas colheres de margarina, duas colheres de margarina, 60 ml de óleo, dois copos de leite, dois copos de fubá, um copo de açúcar. Se vocês quiserem mais docinho, vocês podem colocar dois copos de açúcar, tá bom? Nós vamos colocar só um. E pessoal, eu vou fazer esse bolo com fubá cozido. Então, gente, é o seguinte, vamos colocar aqui essa vasilhinha. E aqui, pessoal, eu vou colocar os dois copos de leite e o açúcar, outro copo de leite. Lembrando, pessoal, aqui é dois ovos, né? Os ovos inteiros. Agora, gente, vamos colocar aqui a nossa margarina. O nosso fubá. Pessoal, é igual uma polenta, tá gente? Eu vou mostrar vocês eu cozinhando, é porque tem muito barulho aqui, sempre eu vou dar uma pausa, tá bom? Tem barulho, mas vocês sabem muito bem como faz um, né? Uma polenta, é igual polenta aqui, coloquei. Aqui, pessoal, agora eu mexer bem. Pessoal, lembrando que os ovos é por último, viu? Então, pessoal, lembrando, deixa eu falar pra vocês. É, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho, pessoal, pra vocês que vão receber notificações de tudo que eu postar no meu canal. Eu vou postar um vídeo aqui no meu canal, vocês já vão receber aí o sinal que chegou um vídeo, novo vídeo, tá bom, gente? Olha só, aqui agora é só levar o fogo, quando estiver bem cozido, soltando do fundo, é que vai tá bom, tá? Então, pessoal, tá deixando um joinha pra quem tá gostando do vídeo. É, quer dizer que eu nem fiz isso ainda, mas eu acredito que vai sair bom. Então, pessoal, eu vou levar ao fogo, quando estiver cozidinho pronto, eu mostro pra vocês, tá? Não vou mostrar, não vou mostrar, não vou mostrar eu cozinhando, por causa de vindo muito barulho, tá bom? Então, gente, nós vou racusei o nosso fubá. Então, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cozidinho fica igual uma polenta. É desse jeito. Tá vendo pra vocês verem, né, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Agora, pessoal, deixar esfriar pra gente poder terminar de fazer o nosso bolo. Eu vou deixar aqui abertinho assim, ó. Vai esfriar pra gente colocar aqui o nosso ovo. Então, pessoal, já tá morninho a nossa massa. Vou colocar aqui o nosso ovo. Pessoal, se ficar um pouco, se ficar muito duro a massa, eu vou usar um pouco direito. Vamos ver como é que fica aqui. Vou usar o fuê. Porque eu também não quero uma massa muito mole. É melhor, pessoal, vou usar aqui a batedeira, porque eu não quero uma massa muito mole, entendeu? Se eu precisar de um pouquinho de leite, eu falo pra vocês. Então, gente, vou usar a batedeira. A batedeira é bem mais rápida. Pegar mais um pouquinho de leite ali, gente. Eu vou fazer a medição direito pra deixar pra vocês aí, tá bom? Então, pessoal, peguei mais meio copo de leite, mas eu vou colocar aqui uns poucos, tá? Deixa eu dar pra vocês vendo. Vou colocar uns poucos. Vou colocar uns poucos. Então, pessoal, mais meio copo de leite, mas fica dois copos de leite. Então, pessoal, tá bom já? Olha só que massa linda, gente. Então, gente, vamos preparar o nosso terminado aqui para o nosso bolo. Pessoal, aqui eu tenho uma forma montada e polvilhada, essa forma de fundo removível. Lembrando, gente, vocês podem usar qualquer forma que vocês acharem melhor. E aqui, gente, tá o brigadeiro que eu vou usar. Aqui tá a farinha de trigo que eu vou passar eles. E aqui, pessoal, eu tenho uma colher de fermento. Eu vou colocar aqui. Fermento para a bolo. Fermento químico. Misturar bem. A massa tá muito linda, pessoal. Olha que massa linda, pessoal. Maravilha, olha. Essa massa ficou sensacional. Um bolo super fácil de fazer, gente. Lembrando que veio o forno. O barulho aí, pessoal, o que tá o barulho é quase que... O meu celular tá próximo do forno, tá? E tá fazendo barulhinho. Tá bom? Olha pra vocês verem, pessoal, que massa. Que massa linda, né? Tá bom? Então, gente, agora vamos colocar aqui a nossa massa. Não sei se tá dando pra visualizar. A massa muito linda, pessoal. Não deixe, pessoal, de fazer aí na casa de vocês. Faça e venda para vocês que vêm de bolos, né? É ótimo. Esse bolo aqui, delicioso. Esse bolo de fubá com brigadeiro. Passando aqui pra tirar todo o... Todo o conteúdo, gente. Pra não perder nada. Já bem. Pronto. Vamos aqui. Engasalhar aqui o nosso bolo, bem engasalhadinho. Pronto. 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 Agora, pessoal, é... Vamos colocar o nosso brigadeiro. Colocar ele aqui na farinha de trigo. E vamos colocar aqui no nosso bolo, pessoal. Deixa eu jogar aqui por cima, pra não poder ficar melhor pra pegar. Então, gente, deixa eu jogar aqui por cima, pra ficar mais fácil. Vamos... Vamos... Opa! Vamos retirar eles. Depois eu levanto a câmera aqui, gente. Mostro pra vocês como ficou aqui dentro, tá bom? Aqui. Já tá um pouco longe. Já foi matar, né? Então, gente, tá chegando pra ver agora, né? Vou me encarcar eles. Aqui, pra dentro. Olha só. Super fácil. Ó, pessoal. Super fácil. Dá uma tapadinha aqui por cima. Pega esse poto que me dá, filho. Pega esse poto que me dá pra me cobrir eles aqui. É, pessoal. Aqui tá ótimo. Uma massinha deliciosa. Muito prático. E fácil, viu, gente? Não deixa de fazer aí. Pra quem gosta de vender um bolinho, né? Vai fazer aí um... Um dinheirinho extra. Então, pessoal, agora eu vou levar ao forno. Quando tiver assadinho, eu volto com vocês. Até mais. Então, pessoal. O nosso bolo está assado. Olha só que lindo, gente. Tá super quente. Acabei de tirar do forno. Mas mesmo assim, eu vou tirar ele. Desenformar ele aqui. Colocar aqui. Isso aqui é a vasilha da batedeira. Vou colocar aqui. Vamos tirar ele aqui. Então, pessoal. Eu coloquei aqui no prato. Mas só que a tampinha dele tá aqui por debaixo que eu não tirei, né? Tira depois que esfriar. Muito fofinho o nosso bolo. Olha só, pessoal, pra vocês verem. Super fofinho. Vai um cheiro, tá delicioso, viu, gente? Então, pessoal. Vamos cortar ele ainda aqui quente, né? Pra... A gente tem ainda lá até no vídeo. Pra que ele fique muito longo. Tá bom, gente? Então, pessoal. Nosso bolo ainda quente. Vamos cortar ele aqui. Vamos ver como ficou o nosso bolo. Olha só o brigadeiro, pessoal. Acertei bem em cima. É, pessoal, porque a tampa da forma tá aqui por debaixo. Né? E é por isso que ele tá aí. Porque eu não tirei a tampinha, porque o bolo tá super quente. Olha só, pessoal, pra isso. Que coisa deliciosa, né? Muito fofinho. Então, pessoal. Olha só o nosso bolo, como ficou. Olha só. Que delícia, gente. Aí, gente, se vocês não quiserem que ele desce muito assim pra baixo, vocês colocam só por cima. Não encarca pra baixo, tá bom? É, assim. Eu deixei ele ficar assim, tá, pessoal? Olha só. Super fofinho. Muito fofo. Olha só pra vocês verem, gente. Olha só pra isso. Fofura. Delicioso, pessoal. Aqui dentro. Pra vocês verem, olha. Esse bolo de fubá cozido, recheado com brigadeiro. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem desse delicioso bolo. Porque, pessoal, imagina. Olha só aqui, bem pertinho. Olha a fofura desse bolo, pessoal. Pense num trem bom, viu? Delicioso e tal. Gente, ficamos por aqui. Pessoal, esquece do meu canal. Ativa o sininho. Pra receber notificações. Então, pessoal, espero que vocês gostem, tá bom? Desse delicioso bolo. E deixa um joinha aí pra mim. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.